o salve salve galera salve salve galera galera estamos aqui para mais um vídeo vou mostrar para vocês aí o caminho mais curto o caminho mais curto para a estrela mais curto mais simples tá esse caminho aqui então vocês devem estar se perguntando é porque que tá passando a o que que tá passando no de planos 2 já vou mostrar para vocês como eu falei que era o caminho mais curto mais simples então vamos lá já vocês vão entender e tá nós bom aqui a gente nem vai precisar do casco peraí vamos simular aqui que eu estou sem Yosha tá como eu falei que vai ser o jeito mais simples deixa eu fazer aqui do jeito correto então beleza então como eu disse vocês devem estar se perguntando porque que eu vou fazer isso primeiro bom aqui já vamos direto ao ponto já vamos perder muito tempo aqui não pegar vidro tal beleza beleza vamos dar um salve aqui agora voltamos e aí 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 Tchau Olha, por causa disso aqui Que a gente foi lá buscar Os bloquinhos verdes Agora aqui a gente pega o embalinho Não precisa nem da peninha Porque muita gente tem dificuldade Pra acessar ali com a pena Então aqui Vamos fazer aqui de novo A gente pega o embalo aqui Sobe e tá lá De jeito mais simples possível Não é o mais curto Porque você tem que passar quase duas fases a mais Aqui mesmo esquema Aqui a gente pode até pegar um atalho Até fica mais fácil Matar esse dorminhoquinho aqui também Vai lá Uh Dá uma quadradada na cabeça dele Pegamos o P Tiramos aqui um pouco esse Peixinho calminho aqui Mais parado que água de poço E agora a gente vem aqui Solta o P Eita Leva uma Uma mordida ali do peixe na bunda Volta aqui de novo Pega a chave E vai lá E a gente vai agora para o castelo Quer dizer o castelo Não A casa fantasma Castelo já é outros 500 A gente vem aqui Eita Nós Pegar aqui um reforço Só para garantir Beleza Voltamos E aqui a gente vai fazer Quebrar o P Vamos lá Daí em cima tem uma portinha Escondidinha lá Imagina o cara que não sabe Como que ele vai descobrir Que tem essa porta aqui Rapaz do céu Aí o negócio fica Eita Nós E é isso aí Já estamos No mundo da estrela Aí ó Dá um save aqui E aí está Espero que tenha gostado do vídeo Até o próximo